Oi pessoal do programa Famoso Quem? Eu vou cantar pra vocês a música do Benito e Paula, Mulher Brasileira Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Diz aí rapaziada, agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu, mulher de verdade Sim senhor, mulher Brasileira É feita de amor Comigo, comigo Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Diz aí rapaziada, agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Diz aí rapaziada, agora chegou a vez, vou cantar Diz aí rapaziada, agora chegou a vez, vou cantar Bom, agora chegou a vez, vou cantar João, agora vou cantar pra vocês Mais uma música do Benito de Paula Além de tudo Você Ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você Olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é essa e apesar de tudo Gosto de você Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe Se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia E me procurar Vou esperar Eu vou ficar Aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar Aqui Você Ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você Olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é essa e apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe Quem sabe Quem sabe Tira essas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia E me procurar Vou esperar Eu vou ficar Daqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar Aqui Eu vou Vicar Daqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Bem pessoal Eu vou cantar mais uma música Do Benito de Paula Pra vocês Amigo do Sol Amigo da Lua Dessa vez Eu já vou entrar Com a música E é assim Criança presa é Brinquedo de trapaça Quase sem discórias pra contar Você Criança tão liberta Me tire dessas peças E assim ter histórias pra contar Estrela que brilha em meu peito Me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções e divinas Me deixa no galho No galho da lua No charme do sol Pra me despertar Estrela que brilha em meu peito Me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções e divinas Me deixa no galho No galho da lua No charme do sol Pra me despertar De boa, de boa Vem amigo Nadar nos rios Vem amigo Plantar magios No vale, no mar No mundo Vamos brincar Vem amigo Plantar magios Vem amigo Plantar magios No vale, no mar No mundo Vamos brincar Valeu pessoal Obrigado pela atenção Um abraço